Bom dia minha gente, pra quem tá chegando a primeira vez no meu canal, meu nome é Maria Hoje eu vou trazer uma receitinha de sabonete caseiro Gente, eu vou usar um ambar de sabor IP Dois sabonetes, flor de IP também, de IP Um copo de açúcar, três colheres de shampoo e três colheres de condicionador Aí gente, o primeiro passo eu vou ralar Olha gente, eu vou usar esse sabonete aqui, flor de IP Mas vocês usam o sabonete que vocês quiserem usar, que tiver em casa, vocês podem usar pra fazer Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou ralar essa barra de sabão Aí gente, eu vou ralar esse barra de sabão, vou ralar o sabonete, tudo misturado Aí gente, o sabão tem que ser glicerinado, viu? Pra ficar bom o sabonete Vocês compram no mercado com glicerina Porque como eu não tenho glicerina em líquido, ainda não comprei, eu vou usar o açúcar Vou usar o açúcar, aí já ajuda, porque tem um pouquinho do sabão também que tem, né? Pra fazer o sabonete Aí gente, eu vou ralar isso aqui tudinho, depois eu vou estar mostrando pra vocês Olha gente, aqui já ralei o sabão todinho, ó, o tanto que deu Uma barra de sabão, agora eu vou ralar o sabonete, ó Dois sabonetes pra esse sabonete caseiro Olha gente, vou ralar agora Ó gente, pra fazer essa receitinha que eu tô fazendo Esse sabonete aqui, eu comprei, ó, foi 1,40 esse sabonete aqui 1,40 Aí ó, comprei a barrinha de sabão também, gente Porque eu vou fazer essa receita aqui caseira Já é uma economia, né? Vou fazer esse sabonete aqui Aí o shampoo que o meu uso, eu já tenho o shampoo em casa, tenho o condicionador, né? O açúcar também a gente usa, né? Já tenho o açúcar Aqui é o meio de economizar E gente, cheira, viu? Esse sabonete cheira Eu vou usar pra essa receita aqui, eu vou usar dois sabonetes Olha gente, já terminei aqui, ó, o segundo sabonete aqui O primeiro sabonete aqui, ó Tem um sabonete aqui e uma barra de sabão Agora eu vou pro segundo aqui, ó Segundo Tem que amostrar, né gente? Porque senão a pessoa nem acredita que tá do outro lado Mas aqui é uma barra de sabão IP E dois sabonetes Aí gente, enquanto eu tô ralando aqui Eu peço que você inscreva no meu canal, gente Dê seu like E compartilhe, gente E agora como o meu vídeo tem caixa postal Tem a caixa postal embaixo no vídeo Se vocês quiserem mandar algum minho pra mim Pode mandar, eu aceito, viu? Eu aceito de bom coração Olha gente, eu vou terminar aqui, ó De ralar esse daqui Depois eu mostro pra vocês Pois é gente, já terminei de ralar aqui o segundo sabonete Aí como eu falei pra vocês que agora eu tenho caixa postal no meu canal Se vocês quiserem mandar algum presentinho pra mim, gente Eu aceito É porque eu tô quase que um ano que eu tenho esse canal E agora que eu tô ajeitando Tô arrumando ele Pouco a pouco, gente Eu ainda não arrumei nem tudo Mas tô arrumando Com fé em Deus eu vou arrumar tudo Pra ficar bem bonitinho Aí gente, vocês comentam meus vídeos Vocês assistem até o final E assistem também a propaganda, gente Porque, ó Vocês assistindo a propaganda Eu vou ter dinheiro pra me comprar mais ingredientes Pra me fazer receitinha Pra me passar pra vocês aí do outro lado Olha aí gente, ó Eu terminei de ralar aqui, ó Tá tudo raladinho aqui Aí eu vou usar essa panelinha aqui, minha aqui, ó Que o certo é fazer em panela de esmalte, né? Mas como eu não tenho Eu vou usar essa daqui, né? Eu uso sempre essa daqui, ó De alumínio batido Aí eu vou colocar aqui, ó Gente, aqui, ó Aí essa bacinha aqui, gente Eu atirei só pra isso mesmo Pra eu fazer minha receita Essa colherzinha de pau aqui, ó Aí gente, aqui eu vou usar, ó Esse copo aqui americano de açúcar Vou colocar aqui, ó Um copo americano de açúcar Um litro d'água Ó, um litro d'água Aí eu vou levar ao fogo Aí esses outros ingredientes que estão aqui Que é o sabão É o condicionador E o shampoo Eu vou usar depois Agora, gente Eu vou levar ao fogo Ó, gente Agora eu vou acender aqui o fogo aqui, ó Porque não tá mais nem acendendo de... Deixa eu ver se tá... Gente, esse fogão aqui era de... Acendia sem precisar de isqueiro Mas agora pra acender tem que precisar de isqueiro Ó, gente Aqui eu vou mexer aqui De manchar tudinho Mexer devagarzinho Ó, gente Tá da cor de leite, né Ó, gente Já de manchou tudo aqui, ó Agora eu vou apagar o fogo Deixar esfriar um pouco Pra mim colocar os outros ingredientes Aí, gente Coloquei aqui na pia aqui, ó Aí eu vou mexer aqui um pouquinho Até essas escuminhas baixar, né Pra mim colocar o shampoo e o condicionador Porque não pode colocar quente, não Não perde a potência Aí não fica bom Aí eu vou mexer aqui um pouco Até ficar assim meio morninho Aí eu vou com os outros ingredientes Aí, gente Aqui já mexi tudo aqui, ó Já tá morninho aqui Agora eu vou colocar as gotinhas desse óleo de coco Umas gotinhas aqui, ó Misturar bem Ó, gente Pra vocês verem como ela tá ficando dura Aí eu vou colocar três colheres desse shampoo aqui, ó Shampoo de coco também Colocar três colheres bem cheias Nosso sabonete fica bem Bem bom, bem pra banhar Aí, gente Vou mexer mais um pouquinho aqui Misturar tudo pra mim vir com o condicionador Aí, gente Já mexi Agora eu vou colocar só duas colheres de condicionador Só que é mais grosso Gente, parece que não tem Já tem Ó, gente Vou colocar duas dessas aqui, ó O de coco Ó, gente Agora eu vou mexer bem Misturar tudo Pra mim colocar nas vasinhas E aqui, gente Esse condicionador Serve como um hidratante pro cabelo Porque como o cabelo vai ficar macio A pele da gente também vai ficar macio Bem macinha E vocês viram, né Eu coloquei de coco Óleo de coco Um pouco de óleo de coco Condicionador de coco E shampoo de coco E, gente Eu coloquei isso aqui Porque era o que eu tinha aqui, né Mas se vocês quiserem colocar Qualquer um, coloca Pode colocar Aquele da escala também Aqueles grandes Aqueles cremes da escala também Dá de colocar também Aí, gente Eu vou botar um pouquinho de corante aqui Pra melhorar mais a cor Mas se vocês não quiserem colocar Vocês não colocam, ó Olha, também ficou uma corzinha bonitinha Amarelinha Mas vou colocar isso aqui Azuzinho Que é corante de bolo Vai ficar mais bonito ainda Vai ficar um azulzinho bonito Um azulzinho tipo verde Olha aí, gente É o restinho que tinha aqui Sempre não ia dar mesmo pra Colocar no bolo Vou colocar aqui Olha aí, ó Já acabou já Olha aí, gente A cor que ficou, ó Ficou verdinha Meio verdinha, né Agora eu vou colocar aqui Nesse copo aqui, ó Pra mim poder colocar Nas vasinhas Aí, gente Já tá até engrossando aqui, ó Tentei uns pedacinhos aqui, ó Mas não tem problema, não Agora eu vou colocar aqui, ó Nesse copo aqui Aí, gente Eu coloquei aqui, ó Mas tá quebrado esse biquinho aqui Eu vou ver se eu vou conseguir Colocar aqui Pra ficar tudo certinho Aí, gente Essas vasinhas aqui É do iogurte que eu comprei Comprei bastante Deixei Já fiz uma receita Já pro canal Com essas vasinhas aqui De prático Que ela é muito boa Aí é só você fazer Lava, guarda de novo Você vai pra outra vez, né Aí, gente Se tiver algum gruminho ainda De sabão Não tem problema Olha, gente Terminei de encher tudo Deu o que? Doze sabonetes O que? Isso aqui é o incolomia Que é com uma barra de sabão E dois sabonetes Eu fiz doze Aí, gente Olha aqui como é que tá, ó Como é que tá? Já tá duro aqui, ó Duro, duro Aí, gente Amanhã eu vou trazer o resultado Mostrando o resultado pra vocês Mó dia, minha gente Hoje eu vim trazer O meu sabonete Olha aí, gente Como ficou aqui, ó Ó Ó, duro, duro Aqui, ó Aí, gente Eu vou tirar Eu já tinha tirado Tudo da forminha aqui Que é dessas forminhas aqui, ó De iogurte Aí eu vou tirar isso aqui, ó Tirar isso aqui Pra fazer o teste pra vocês Comer ele sabor bem, ó Aí eu vou lavar Aqui a mão Aqui na pia mesmo Aqui da cozinha aqui Ó, gente Aí, ó Eu comi sabor bem, ó Agora eu vou ensabuar aqui Minha mão aqui, ó Saborar minha mão aqui Saborar um pouquinho Aqui meu braço aqui Pra vocês verem aqui, ó Comi sabor bem, viu Sabor bem E aí eu coloquei também O açúcar Que serve de glicerina Pra pele não ficar seca, ó Ó, gente, ó O resultado Ótimo esse sabonete Ó, gente, pra vocês verem, ó Com aqueles dois sabonetes E uma barra de sabão Eu fiz o quê? Dizendo de sabonete, gente Quer dizer que é uma economia Muito grande Porque sabonete tá caro Sabonete tá R$ 1,40 Num supermercado E não é nem do melhor Porque o mais barato É R$ 1,40 Que tá Aí, gente, eu fiz esse daqui, ó Gente, ó E é um sabonete bom Vocês colocam no banheiro Pra banhar Botando a pia pra lavar a mão Pra lavar a mão Aí, gente, eu espero que vocês Tenham gostado Aí, ó Depois disso aqui Eu vou embalar tudinho Vou pegar um prásticozinho Vou embalar e vou guardar Aí, quando eu precisar Pego e uso Aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Também do meu vídeo Do sabonete Inscreva-se no meu canal, gente Deixe seu like E compartilhe E a caixa postal também Que eu já coloquei também Se vocês quiserem Sentir de mandar Algum minuto pra mim Pode mandar Que eu recebo também E muito obrigada E um abraço Pra cada um dos meus inscritos E um beijo E um beijo E um beijo